Mânico no rádio Amanhã saiu o banana aqui E fique bem claro Desculpa, Siverinha Desculpa, Siverinha Tá bom? Pode voltar pra pergunta agora Desculpa, Siverinha Pode fazer agora Então tá bom Muito bem É maravilhosa, Ana Um salame Agora vai Pesoroni Zorro É Chamuchero Eu gostaria de ser para ti Ai, que voz Tira uma voz Que é muito guapa Parece Brindar como Guadalupe Ela sabe do que eu estou falando Qual Guadalupe? Santa Guadalupe Guadalajara A beleza maravilhosa Sim, claro que parece É uma santa, uma deusa Ai, moça Quem é a cela? Sim, moça Posso fazer uma pergunta, Emílio Emílio Emílio, sim Como não? Muito gosto Quem é a cela? Mújica Tu mima? Mújica Vou repetir Mújica Mújica Tu mima? Que mújica? Mújica 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 é um prato árabe Mújica 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 Mano Ele contando Não brigaram, mas também eu não quis ir mais aqui Não, acabou a RBD Então Mas não são amigas Eles não eram amigas, né? Mas tem que ser amigo Não, não precisa Você tem pergunta, Polvilho? Não Tem sim, Polvilho Depois das vezes acontece Uma pessoa desaparece de pronto Quando Tornou ado junto Van diario Mújica Ai, Polvilho Você gostaria de fazer Muito bom Não Com tanta Belejita 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 Beleja Ah, mas também é um belejita Você fica desnuda na revista na Playboy Mújica Não, nunca Você acha que atrapalharia com os fans? Atrapalharia Qual foi a sensação de cantar um pouco no Maracanã, que é o estadio brasileiro, que teve uma apresentação de RBD? Como foi? Incrível, foi incrível, foi uma experiência inolvidável. Vamos ouvir, você quer fazer mais uma pergunta? Vamos à curiosidade, você tem a sua própria tenda, que desenha, dibuja as roupas. Sim, na internet. Estamos na internet. Em vez de apenas na internet, a pessoa compra em roja ou... Só na página. Tenda, tenda. A pessoa compra quem? Roja. Roja. Mas o que que é roja? É loja. É tienda. É tienda, tienda. Não, não, é tienda. Não, não, não. Como que a pessoa normal que tem uma pre-operada... Anaí? Sim. Anaí. Anaí. Anaí? Não, Anaí. 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 Como que a pessoa... É que se escreve A-M-A-H. H-H. H-H. Pero é Anaí. Desculpa. Uma consulta, com permissão. Como a pessoa faz para comprar a roupa? Ok. Você tem que entender... Anaí, Anaí. Que se diz Isabela TKM? Não conheço aqui no Brasil. Não conheço. 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 Estou vendo a TKM? Ai, é loco. Não conheço. Não conheço. O que você é? João. Que você é? Eu não conheço. É uma novela. Sim, mas claro, estou perguntando se é sucesso no México ou não. Não, na verdade não sei de que é o México. É venezuelano. Aquilo não é mexicano? Não tem nada a ver. Eu pensei que era mexicano. Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um lixo. Tem perguntas do Twitter aí. Acabou a bateria. O seu computador. Tendo nomás. A bateria foi pro saco. Eu não sei o que é isso. Não sabe o que é. Não, não sei. Não é. Não conoco. Não conoco. Não conoco. Não conoco. Não conoco. Vai lá, Silvenio. Não conoco. Não conoco. Ana, como estás? Eh, lo que pensa lo falajino que tem as pessoas. Nossa, rei, o meu. Lo falajino. É o Jorcha. Espera aí, pô. E todo mundo é trilingüe. Tem que falar devagar. Tem que falar devagar pra entender. Devagar, irmão. Devagar. Lo falajismo. Lo falajino que tem. Que é uma loucura. De todas as pessoas tendo uma apreciação pelo seu trabalho. O que pensa dos fãs? Ok. Da loucura. Não mais entendi o que eu penso dos fãs. Já. Só entendeu isso. Ô, Daniel. Você tá fazendo propaganda de algum produto? Tô. É... Cuecas alvarenga acomoda sua benga. Nossa. Bom, hein. Você já usou de cueca alvarenga? Essa cueca é boa. Você arruma uma cueca grande desse aí. Arruma uma dessa aí boa. Se quer alvarenga, ela se... Ela tem uma anatomia. Ela tem um compartilhamento, né? Anatomia e desferecimento. Ah, manda gostoso. Eu imaginei o compartilhamento.